Oi pessoal tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a arquitetura e mostrar uma das mais belas e maravilhosas construções que eu já vi. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Localizado a cerca de dois quilômetros e meio do famoso uradacunda na direção sudoeste, aos pés da colina de Govardana, há uma magnífica e maciça estrutura monumental que tem como cenário um belo e enorme lago. Essa estrutura é chamada de Kumsum Sarovar. Esse esplêndido edifício exótico feito de arenito foi erguido por Maharaj Javari Singh. Em homenagem a seu pai, chamado Maharaj Suraj Mahal, o fundador da família que morreu em Delhi em 1764. O chatri central, a grande cúpula, toma forma em um local mais elevado e é adornado por cabines de cantos e baias laterais. Esse principal monumento foi erguido sob o pedestal ricamente ornamentado. Esse chatri central, a cúpula, ocupa 57 pés de comprimento, algo em torno de 17 metros quadrados. E é fraqueado em ambos os lados por dois outros monumentos que são respectivamente menores. Eles representam as duas sainhas, mães de Maharaj Javari. O nome delas era Ramsya e Kishore. Estes estão em um terraço de 460 metros de comprimento, com um pavilhão longo que não é tão profundo e serve de cobertura de proteção em ambas as extremidades. Afós do edifício, há um extenso jardim com uma variedade de plantas floridas. E na frente da arquitetura monumental, um tanque de água que ali é chamado Kusum Sarovar. Todo ele tem uma série de degraus em todos os quatro cantos que levam até o reservatório de água. A profundidade desse reservatório é de 18 metros. O magnífico edifício também tem réplicas dos pés de lotos de Krishna e de Radharani. A parte interna do edifício e nos tetos do monumento são decorados com belas pinturas que retratam os passatempos de Radha e Krishna. E também pinturas maiores que retratam os eventos da história da família a qual ele dedica homenagem. Além da magnificência arquitetônica, tem uma importância religiosa por ser uma parte esplêndida de célebres passatempos de Radharani, pois ela costumava colher flores ali e passar seu tempo junto com as saques, amiguinhas. E Krishna também tomava banho ali, naquele local. final. Este vídeo é uma homenagem para o meu amigo Gopinata, que embora eu já tenha passeado várias vezes em Vrindavana, foi ele que me contou essa história. Música 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 Música